Bem-vindo, torcedor palmeirense, a mais um vídeo do canal Porco Raiz. Hoje, sabadão, amanhã teremos jogo do Palmeiras, lá no Castelão e Fortaleza. Hoje, o mercado não para e a gente vai falar um pouquinho sobre as atualizações de ontem e vamos estar aqui à disposição para se pintar alguma notícia, a gente volta para passar para vocês, tá legal? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o desabafo que o Luxemburgo fez no seu canal de YouTube ontem à tarde. Vamos falar um pouquinho também do andamento das tratativas do Palmeiras com o possível técnico Miguel Angel Ramírez e vamos falar um pouquinho do treino também do Palmeiras. Teve treino tático ontem lá no CT para definir os jogadores que vão encarar o Fortaleza e fazia tempo que o Palmeiras não treinava, né? Mas ontem teve. Então, se você se identifica aí com o conteúdo, se você se identifica com o nosso canal, se inscreve lá, ativa o sininho das notificações para receber todas as nossas novidades, aquele like maroto para o fortalecimento do canal. A gente volta já com as notícias. Fica por aí, não sai. Vai até o fim do vídeo. Bom, torcedor palmeirense, ontem à tarde o Vanderlei Luxemburgo veio a público no seu canal do YouTube dar algumas justificativas, né? Em cima da fala do presidente Gagliotti na entrevista coletiva que deram logo após a saída do Luxemburgo. Luxemburgo veio com um tom de defesa, dizendo que ele fez, que ele cumpriu, na verdade, com todos os pré-requisitos necessários do projeto que tinha sido colocado a ele na vinda para o Palmeiras, né? Que ele, então, é... tudo aquilo que tinha sido determinado, que houve cumprimento da parte dele e que quem estava errado era o Gagliotti. Que ele não deveria ser demitido por causa de falta desses cumprimentos. Na verdade, o Vanderlei parece que está bem chateado, magoado, veio se defender. Nós aqui do canal, particularmente, achamos que foi uma exposição desnecessária do Vanderlei Luxemburgo. Principalmente ele sabendo como que é o mercado brasileiro, quando a gente fala de técnicos que têm três derrotas, que têm a queda de rendimento, né? Então, acho que desnecessário da parte dele vir fazer essa defesa. A gente respeita, entende, mas achamos que foi desnecessário. Acho que houve muita exposição da parte dele e a torcida já entendeu. A torcida é grata, mas ficou feliz com a saída dele, porque os resultados realmente não estavam aparecendo. Sexta-feira, o Verdão fez o seu treino tático lá no CT do Palmeiras. O nosso técnico interino Cebola aplicou ali algumas regras e algumas novas normas, métodos, táticos para o Verdão enfrentar o Fortaleza amanhã às 20h30 lá no Castelão. A gente ficou até surpreso de ver essa notícia, né? Que o Palmeiras tinha feito um treino tático. Eu acho que já fazia tempo que o Palmeiras não treinava tática, porque não apresentava nada dentro de campo, taticamente falando. E a gente fica feliz aqui do canal sabendo que o Cebola interino está aplicando treino tático aos atletas do Palmeiras. Quem sabe, então, no domingo a gente não tenha uma novidade a nível de posicionamento, a nível de efetividade, quem sabe umas jogadinhas ensaiadas, alguma coisa legal para a gente ver um futebol que o Palmeiras sempre teve, que de repente o próprio Cebola está resgatando para a gente. Não é não, torcedor? Comenta aí o que você acha desse treino tático. Bom, torcedor, e o último assunto de hoje é como está o andamento da tratativa com o Miguel Ângelo Ramírez, o possível novo técnico do Verdão. O Palmeiras já fez a proposta, está com o Ramírez, ele está avaliando, a princípio gostou da proposta, e a proposta é simples. Dos 40 mil dólares que ele ganha lá no Independiente Del Valle, iria para 100 mil dólares aqui no Brasil. Então, 560 mil reais, um pouco abaixo do que o Luxemburgo ganhava, que estava na faixa de 600 mil reais. O Ramírez disse que não abre mão de trazer toda a sua equipe técnica, me parece que são seis elementos, seis pessoas, porque ele gosta de dividir os departamentos da forma com que ele trabalha, então cada pessoa encabeça cada departamento, cada ala da sua equipe técnica. E o Palmeiras disse que isso não é um empecilho, que traz tranquilamente todos esses elementos, acha isso plausível, justificável, que esse não é o problema. O salário ele gostou, agora a única coisa que está emperrando, em tese, é o que ele disse ontem na entrevista coletiva que deu lá no Equador. Ele disse que é muito complexo, muito complicado, e que o Palmeiras tem que falar com o Independiente Del Valle. Por quê? Porque ele tem um contrato até o fim do ano. Eu acho assim, para a gente tentar entender, né, na entrelinha, nas entrelinhas, o que ele quis dizer, pode ter mil entendimentos, mas ao meu ver, a gente entende que foi uma dica para o Palmeiras, olha, vai lá, fala com os caras, porque tem multa, então vocês têm que pagar a multa. Se vocês pagarem a multa e eu sair pela porta da frente, beleza, estou indo. Eu entendi assim, muitos poderão entender que não, que ele realmente não quer vir, que ele quer voltar para a Europa por ser espanhol, blá, 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 blá. Mas eu entendi dessa maneira. Eu acho assim, que, pô, o salário do cara praticamente ser mais do que dobrado, ter um contrato longo, que o Palmeiras também já se posicionou que não vai ser problema, ter um contrato longo com uma cláusula de multa também alta, para ele ter tranquilidade de trabalhar, então ele aparentemente gostou do projeto, tá? Então agora é uma questão de sintonia fina, de acerto fino entre Palmeiras e Independente e Del Valle para se definir isso daí e ele assinar e vir embora. Então eu acho que está bem encaminhado e provavelmente, às vezes, no próprio fim de semana, a gente consegue ter uma notícia nova e legal aí para o torcedor palmeirense. Vamos torcer, né? Então, meu torcedor, eu acho que é isso por hoje. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua audiência, a sua paciência. Havendo novidades, a gente volta para trazer para vocês. Um excelente fim de semana, amanhã tem jogo, tem pós-jogo. Tamo junto, torcedor. Fui! Tchau, tchau, tchau.